Música Música A CIDADE NO BRASIL E quando meus inimigos viram contra mim, é contra ele que se bat, Eu não gostaria de rir, eu sei de ele, então eu vou ficar atrás dele, Eu contemplei sua victória, ele me mandou a minha gratidão, E com Maguíta, com Maguíta, com Maguíta, com Maguíta, E com Maguíta, com Maguíta, com Maguíta, E com Maguíta, 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 Com a guitarra 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 A guitarra Ema linane, linane, lina, 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 lina MENTA YAMO 저도 grita a verdade Quando você está abralhando para que si você não esteja Uma pessoa que está removed depressa Agora eu tenho gorra vergonha Você tem a fog saç de se dar à you Obrigado Amém. 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 Alhamdulillah Amém. Amém. Amém.